Mário, Mário, Buloco Venga, 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 venga Baby vai com calma, calma, calma Deixa teu body sozinho mexer Então baby vai com calma, calma, calma Você que é pelo love e não queixa Baby vai com calma, calma, calma Deixa teu body sozinho mexer Então baby vai com calma, calma, calma Você que é pelo love e não queixa É pelo love, não pelo queixa Então não larga ver se vive de uma vez É pelo love, não pelo queixa E contigo vou fazer acontecer Te amo Chegue, 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 chegue Te quero Chegue, 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 chegue Te amo Chegue, 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 chegue Te quero Chegue, 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 chegue Porque te amo Chegue, 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 chegue Te quero Chegue, 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 chegue Deixa todo verde sozinho mexer Então, baby, vai com calma, calma, calma Eu sei que pelo lobby não quer Olha, sai a cabana Ela vem a desfilar E essa preta tá passada Onda dela tá marcada Te amo Chega, 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 chega Te quero Chega, 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 chega Te amo Chega, 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 chega Te quero Chega, 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 chega Porque te amo Chega, 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 chega Te quero Chega, 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 chega Te amo Chega, 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 chega Te quero Chega, 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 chega Baby, vai com calma, calma, calma Deixa todo verde sozinho mexer Então, baby, vai com calma, calma, calma Eu sei que pelo lobby não quer Baby, vai com calma, calma, calma Deixa todo verde sozinho mexer Então, baby, vai com calma, calma, calma Eu sei que pelo Lodi não quer